O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo De que ir no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo E já tá pronta minha mala Eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Que é só de segundos Mas pra você tá atrás das coisas Faz isso Eu sou Decida aí Enquanto eu não vou Volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender O supermercado Não vai me comprar A bala já não vendia nessa saudade Decida aí Enquanto eu não vou Volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender E... E... E...